A minha pergunta é, você quer mesmo enxergar meu irmão? Você quer mesmo enxergar o que as escrituras? Pastor eu quero, então não adianta só estudar a Bíblia Você tem que se relacionar com o homem, com quem a Bíblia está falando Não é só ler a Bíblia, é se relacionar com o homem que a Bíblia fala Porque se você só ler Bíblia, você só vai conhecer versículos Mas nunca vai dar um cheiro nele, nunca vai andar com ele, nunca vai viver com ele Nós não podemos ter uma geração inteligente e vazia de Deus Nós não podemos ter igrejas cheias de gente vazia